Nós vamos conectar o vídeo monitoramento dos municípios e as câmeras OCR, os radares, com o Detecta. É a quarta fase do Detecta, de maneira que nós possamos analisar não só todos os veículos furtados, roubados, que transitem em toda essa região, mas também imagens importantes para a elucidação de crimes, para a prevenção de crimes, nessa coordenação e cooperação da segurança pública com os municípios da Baixada Santista. Uma redução é muito forte dos índices de criminalidade, a queda nesses nove primeiros meses do ano é de 9% nos homicídios, a queda de 26% nos latrocínios aqui nessa região, queda de roubo de veículos, queda de furto de veículos, de estupros, quedas importantes, que agora com absoluta certeza, com essa rede de proteção eletrônica, essa cerca eletrônica, vão se intensificar mais ainda.